O Guilherme, dos quase 5 minutos que o Guilherme é avalado. Fazem-se a ouvir, o novo campo do Sporting, toda a partida. Bola para trás, o Guilherme é o Filoso, o pontinho que a marcou. Passa para a Gandaria, corte da defensiva por destra. Hulk, outra vez, a estabilância é a Bidual. Para o parar é o cabo dos trabalhos, Hulk vai para a Gandaria, entrou, pode chutar, atirou, e gola ao meio! É um golo monumental de Hulk! Tanto insistiu, tanto insistiu, que acaba por fazer tudo sozinho! Mas é mesmo no sentido literal do termo, Hulk faz tudo sozinho, mas é um golo, vamos ao ver! Bem, este é o som da festa entre o Lino e o Hulk. Mantemos tudo o que temos dito, é que o Hulk é um individualista. Bem, e agora faz mesmo tudo sozinho. É verdadeiramente o termo, vamos a ver! Aqui em seu olho a sorte grande, apanhou o jogador mais lento em... Por ali vai! ...por nas dificuldades de Rock'n'Bak. Pois é, uma bomba, mantém-se tudo! Individualista e um pé esquerdo, que arrematar é perigosíssimo! Exatamente aquilo, Hulk foi por ali fora, o Rosenbach parecia a correr em marcha atrás, Hulk entrou, acreditou, chutou e fez um grande gol! Compartilha de um lance de bola para a doce-porque, tu vai que ter a tal linha? Não, permite o Fernando, faça o corte! Tchau! Tchau! Tchau!